No Festa Popular, estou aqui no palco com Maíne Martins e Nil, eles que estão no CD Festa Popular, volume 1, legal, bom demais aí com a gente, a Rochandor. Quem quiser contratar pra vocês, qual o telefone? É 95-86-66... 011, São Paulo. Isso. 95-86-66-260. Fala com Moisés. Com Moisés, Micael. É Moisés, Micael. Micael. Ele é uma mistura de brasileiro com libanês, né? É isso, é verdade. Gente boa, viu? Gente boa de São Bernardo do Campo. Ô, Japa, dá uma pegadinha no Moisés ali, uma filmadinha nele ali. Olha o Moisés ali, ó. Está só na fita, lá de São Bernardo do Campo, grande amigo, grande parceiro. É, está aí. Cadê ele? Olha aí. Está bem na foto, hein? Olha aí. Esse é o Moisés. Estamos juntos e misturados, viu, Moisés? Legal. Vamos cantar mais? Ó, então vamos para o intervalo, curtindo mais um sucesso desse filme. Promete, hein? Revelação. Maíne Martins e Nil no Festa Popular. Na sequência, ídolos que o Brasil não esquece. Você já arrumou uma namorada ou algum amor por causa de uma música? Vamos saber daqui a pouquinho. É, o nosso convidado. Porque vamos receber no ídolo que o Brasil não esquece, nada mais, nada menos do que o doutor. É. Quando eu tinha 10, 12, 15 anos, eu vi ele na televisão. Vem aí o doutor. Nilton César. Daqui a pouquinho, vamos curtir mais no Festa Popular. Maíne Martins e Nil 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 no Festa Popular. Música Depois que eu voltei no carro, sou bonita e construção. Luz para o teto da cidade, meu sucesso é estourado. Abroçando o porta-malas, aumento o grave do som. As gatinhas ficam loucas com barulho do meu som. A mulher da pele doce, as gatinhas fude-beta. As novinhas ficam loucas, peritarias. A mulher da pele doce, as gatinhas fude-beta. A capinha ficou louca, peritarias. A cachaça mulher da pele doce, as gatinhas fude-beta. As nobinha pitou louca, baby, barulha pra chassa Mulherada, baby, dance As nobinha pitou louca, baby, barulha pra chassa